Heitor, onde eu vou fazer minha prova? Heitor, saiu o local de prova? Como é que eu faço? Onde que é? É perto da minha casa? Não é? Calma! Eu falei pra você que ia sair o local de prova só pertinho da sua prova? Eu disse isso. Fica tranquilo. Olha só, eu sou o professor Heitor Grilo, vocês estão no Conquist, seus sonhos. Seja muito bem-vindo, tá bom? Mas de começar, por favor, não esquece de dar aquela força, já vai dando like, comentando, compartilhando pra galera, que ajuda bastante na continuidade aqui do projeto. Bom, é o seguinte, pessoal. Falei pra vocês, né? O local da prova só sai perto do dia da prova. Não adianta. O pessoal, com meses de antecedência, mandando mensagens todos os dias. 30, 40, 50, 60 mensagens todos os dias e eu respondendo calmamente, um por um. Avisando. Olha, está no seu edital. Então é o seguinte, tem muita gente fazendo prova aí que nem sequer leu o edital. Ô, pessoal, não dá essa fraqueza não, né? Você não pode vacilar. Ah, tem que ler. Está lá escrito, pessoal, no seu edital, que ia sair perto do local da prova. Então, como é que eu sei o local? Calma, respira. Primeira coisa que você tem que saber a partir de agora, tá? Você vai receber uma cartinha na sua casa, pertinho da prova, tá? Às vezes até mesmo na véspera. Normal. O que é essa cartinha? Essa cartinha a gente chama de cartão de confirmação da sua prova. Ali vai ter o endereço dela, tá? E também vai ter a sala onde você vai realizar e tudo mais, tá bom? Com muitos detalhes. Heitor, dá pra alterar seu local? Não. Esse é o local da sua prova. Ponto final, tá bom? E vai chegar. Heitor, eu tenho que levar no dia? É recomendado que você leve esse cartão no dia. Mas, caso não chegue, caso você esqueça, não tem problema. Vai na prova, a mesma, tá bom? Levando caneta preta e seu documento oficial com voto. Olha só. Outra coisa que também é importante. Heitor, o que eu faço se eu não receber o cartão? Se eu não tiver o cartão, não tem problema. Você vai fazer o seguinte. Lembra onde você se inscreveu? Pois é. Lá no site do INEP. I-N-E-P. Exatamente. Entra de novo no site do INEP. Lá na área do participante, na área do aluno, onde você se inscreveu. Lembra disso? Pois é. Só adiantar no Google que você encontra, pessoal. E você vai ter a área do participante. Vai entrar com os seus dados, né? Aí é contigo, pessoal. Não sei qual é o e-mail que você colocou. Não sei qual é a senha que você colocou. Cada pessoa tem a sua. Você vai, digita e entra. Até aí, não tem nenhuma novidade. Assim que você entrar, o que vai aparecer lá? Exatamente. Saiba o seu local de prova. Olha só que facilidade. E você clicando, tá bom? Você já vai encontrar o endereço, o local da sua prova, todos os dados. E também a sala de aula. Cuidado, hein? Não esquece de anotar a sala, porque isso é muito importante, tá bom? E, ó, é o seguinte. Anota tudo, tira foto, faz do jeito que você preferir e tiver contorno, desde que você saiba onde estavam essas anotações depois, tá? E, ó, minha sugestão. Visite o local de prova com antecedência, tá bom? Vai num dia antes, dois dias, três dias antes, visita o seu local de prova. Por quê? Pra você calcular o tempo que você demora. Tem muita gente que chega em cima da hora com o portão fechado e perde a prova. Aí não tem jeito, né, pessoal? É aquilo que eu falei. Vocês têm que se antecipar a sua prova do incêndio, tá bom? Então, vai com antecedência, né? Vê o local. E outra coisa. Heitor, anotei o endereço, mas não anotei a sala e o que eu vou fazer. E tem cinco mil salas, é uma universidade. E agora, como é que eu faço? Muita gente manda essa mensagem no dia, desesperado. Fica tranquilo, tá bom? Assim que você chegar no seu local de prova, literalmente, no portão principal, vai ter ali várias e várias folhas coladas no portão. O que é aquilo? vai ter o nome de todo mundo por ordem alfabética. Então, só você procurar o seu próprio nome e do lado vai ter a sua sala, tá bom? E depois, assim que você entrar no prédio, é só você procurar a sua sala de aula, tá bom? E é neste local que você vai realizar as provas do incêndio. Viu? Não tem segredo, tá bom? Então, você tem, relembrando, hein, cartão de confirmação, que é importante que você leve, mas caso não leve, não tem problema. Você tem a área do participante que você pode entrar, né? E no dia da sua prova, você ainda tem ali a lista, né, das salas. Então, é bem tranquilo, tá bom? Para você localizar o dia da sua prova local, com horário, com tudo que você precisa saber para realizar a sua prova. E, ó, não atrasa, chegue com antecedência, antes da abertura dos portões, tá bom? Para você ter calma, para ter tudo com bastante tranquilidade. Combinado? Pessoal, obrigado, tá, por ter assistido este vídeo. Boa sorte na sua prova, no incêndio de qualquer dúvida. Fala comigo, porque eu estou aqui para te ajudar. O meu WhatsApp está aqui embaixo, na descrição deste vídeo. Obrigado, a gente se vê no nosso próximo. Forte abraço, boa sorte, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.